E aí pessoal, mais um de bar em bar aqui no Raiz da Terra. Aliás, estava descobrindo que o pessoal do Raiz da Terra tem aqui um disc, disc Marmitex. Só você discar também e pedir sua refeição, bem legal. Não sabia, fiquei sabendo hoje. Então é legal, mais uma opção. Bom, vamos lá. A entrevistada de hoje é o Bob, skatista. A gente estava até falando nos bastidores, não sou profissional, como artista. Achei legal isso, né? Como é que é essa questão do artista e do skatista? Primeiramente, obrigado pelo convite. Na verdade, além de andar de skate, eu sou designer, organizo evento. E eu acredito que o skate é uma coisa mais artística do que competitiva. Além de muitas pessoas levaram para o lado competitivo, agora que o skate está nas Olimpíadas e tal. Mas resumindo, qualquer um pode se divertir andando skate. A essência do skate é você fazer amigos, superar seus limites. E é isso aí, entendeu? E aí tem todo outro universo de competição e tal. Mas eu levo o skate mais para o lado de diversão e de arte do que do lado de competição e de carreira. E como é que são esses dois universos? Já que você citou, são muito diferentes ou não? Não, tem grandes skatistas que conseguem fazer as duas coisas. Eles conseguem competir, agradar o público core, que é aquela pessoa que gosta de ver vídeo, de ler revista de skate, de ver a foto do cara lá. E tem um outro público que é só competitivo, porque o skate não é o que você faz, mas é como você faz o que você faz. Às vezes você faz uma manobra simples e é tão bonita e é legal de ver. Às vezes você faz uma super complicada que dá vários pontos em competição, só que é muito feio de ver. Então tem esses dois estilos de skate, entendeu? Eu acho que é isso. E você sente mais a vontade no artístico, né? Não, mais de diversão mesmo, de encontrar galera. Não tem aquela pressão de competir também, porque é muito difícil, várias horas de treino. Eu sempre estudei, trabalhei e andei de skate junto. Eu não tive a oportunidade de dar 100% de atenção para o treino, para andar assim, de frente do meu irmão, que é mais novo e tal, que está levando o Brasil aí, Suzano, para fora, com o nível de skate dele. Ele está entre os 10 melhores do ranking de 2019. E é isso aí. Gabriel, né? Isso. Ele profissionalmente compete mesmo, né? Isso, exatamente. Com o objetivo de ganhar, aquela coisa toda. Exatamente. E o legal dele é que ele também tem um puto estilo, o skate dele é artístico, mas ele consegue se divertir nas competições. Tanto é que ele compete dando risada e consegue acertar as coisas difíceis e aí dá certo. Ele tem um combo ali que é bem legal. Legal. E eu vi que você está envolvido em vários projetos, né? Você foi para fora aí, para poder implantar algumas coisas aqui no Brasil. Fala um pouco dos seus projetos. Como é que é? O que você está fazendo? O que você pretende fazer? Claro. Vou falar do primeiro projeto, que é o mais recente. Pelo skate ter me dado uma perspectiva de vida diferente, assim, eu digo de você fazer amigos, de você cair, levantar e você aprender aqui na sua vida para você ter qualquer coisa que seja concreta, você tem que ser persistente. No skate é a mesma coisa. E aí, ali na pista de skate, tem pessoa rica, pobre, menino, menina, preto, branco, e aí todo mundo tem o mínimo de educação, que é chegar e um cumprimentar o outro. Então, ali você já aprende uma noção básica de convivência, que é a humildade e respeitar o próximo, independente das diferenças sociais, raciais e tal. E aí, pensando nisso, meu irmão foi crescendo, tendo um destaque e tal, tivemos a oportunidade de sair para fora do país e tudo mais, através do skate. E eu pensei, meu, quero conseguir convencer o poder público de construir uma pista de skate decente aqui na cidade. E aí, resumindo, foi várias vindas e vindas, eu juntei com meus amigos mais velhos aqui da cidade, a gente criou uma associação de skate, fomos no poder público para dialogar, a possibilidade de fazer isso, aí conseguimos, conversamos, conversamos, isso foi em cinco anos, até que finalmente foi construída a Suzano Skate Park, que hoje é uma das melhores pistas de skate do mundo. A gente já teve visitantes de vários lugares do Brasil, e de fora do Brasil também, está todo mundo gostando bastante do resultado. Foi um ótimo trabalho em parceria da prefeitura, de Suzano, dos skatistas locais, que a gente fez um trabalho voluntário, que foi, meu, isso aqui está legal, isso aqui não está, entendeu? Foi tudo um trabalho, tipo, conjunto. Coletivo. Para o bem, é, e tal. Mas não foi fácil, mas nós conseguimos. Nunca é fácil, né? E como é que é? Tem um projeto, quando construir uma pista, como é que ela é considerada uma das melhores do mundo? Por que ela é considerada isso? Porque ela é grande, ela é divertida, o jeito que ela foi feita, foi feita, por exemplo, as pessoas que andam no skate, eu, meus amigos, nós fizemos uns desenhos, junto com o Ricardo China, que foi o projetista, o arquiteto responsável por assinar o projeto, ele foi ouvindo a gente, foi mudando ali, aqui e eu lá fora, peguei umas referências de fora também, do que era o que estava o skate moderno, e colocamos um pouco da parte competitiva e da parte divertida, então, se você é um skatista que você quer competir, quer evoluir e quer levar isso como carreira, ali na pista de Suzano você tem condições de ter um alto nível, entendeu? Ou se você quer um cara de final de semana, quer ir lá, se divertir com o seu filho e tal, aprender a fluir, sem dar grandes manobras, você também consegue se divertir lá, entendeu? É isso, na parte de street e de bowl, bowl é aquela que, como se fosse o Ralph, só que menor, sabe? O skate mais de, que voa, assim, e tal, e aí, mais plástico, que sai mais longe da pista? Isso, de aéreo e dessas coisas, o street é a parte que simula a rua, né? Tipo, corrimão, escada, palco, essas coisas. É uma pista que consegue aglutinar duas coisas, né? Aliás, o China teve aqui no Dibarimbar já. Ah, é? Um abração pra ele, parceiro. É, foi bem legal. E aí, o que aconteceu também, foi que, quando a gente conseguiu convencer o poder público a investir nessa pista de skate, era uma administração, aí mudou pra administração do Rodrigo Aixux, e aí eu fui pros Estados Unidos pra convencer uma instituição de lá, do Skate Park of Tampa, que é a maior instituição conhecida mundialmente por organizar os melhores campeonatos de skate, todo mundo que vai pra lá e ganha, ele entra no mercado de skate, consegue patrocínios e vive disso. Aí eu falei, meu, eu quero mostrar pro poder público da minha cidade que o skate é uma coisa legal, que muitas pessoas são engajadas, o que eu tenho que fazer? Tenho que desenvolver um evento grande. Aí eu fui, demorei um ano pra convencer o americano, o Brian, que é o presidente do Skate Park of Tampa, falei, meu, eu não quero grana, eu quero que você me reconheça como organizador do evento no Brasil. E aí quem ganhar, vem com tudo pago pra cá e tal, e aí ele pode, porque esse campeonato, não é qualquer um que pode participar, entendeu? Tem que ser muito bom. E aí... Tem tipo um ranqueamento? Não é ranqueamento, você tem que mandar um vídeo, e os caras veem seu vídeo, se os caras gostarem do seu estilo, se você for um skatista, tipo, bom mesmo, não só de dar muitas manobras, você tem que ter o pacote que eu falei, tem que ter estilo e tem que andar bem. Tem que ter carisma. E aí é isso. E aí eu consegui vir pro Brasil, fechei os patrocínios pra bancar esse evento, que não foi barato, conversei com o Rodrigo, com a padarista também, que foi super parceira, porque eu quis fazer na escadaria da prefeitura, ali na escada do Paço, construí um corrimão, uma borda, e aí veio gente da Bahia, do Rio de Janeiro, veio um menino da Colômbia, outro menino da Argentina pra participar, e aí o primeiro campeão foi o Giovanni Biana, que é de Santo André, tinha 17 anos, foi pra lá, ficou em oitavo nesse Mundial, e o mais legal que um ano anterior, ele tentou se inscrever na competição, os americanos não aprovaram, e aí ele foi comigo com tudo pago, lá deu um show, ficou em oitavo, fechou o patrocínio novo de Shape, com os americanos, e entrou meio que no game, a Mundial de Skate, através disso, e ano passado teve outro, também o Rodrigo, o prefeito gostou bastante, da nossa organização, o jeito que a galera do skate, se engajou, e também as pessoas ali, com respeito e tal, todo mundo pelo show, e aí ele viu que, falou, vamos voltar a obra da pista de skate, e foi bem legal, porque na obra só tinha a pista de skate, e não tinha a infraestrutura, que era tipo, gradil, luz, a gente não tinha pensado nada disso, a gente só queria até a pista, depois que foi feito, falou caramba, precisa de um banco, precisa de um gradil, precisa de um bebedouro, e aí ele foi, ele teve essa sensibilidade, então ele podia muito bem falar, não meu, isso aqui que é o tal projeto, e pronto, acabou, e aí foi tipo, uma força-talefa, entre todos os secretários, e tal, e aí fizeram acontecer. Inaugurou agora, recentemente, né? recentemente, foi bem legal. Tá bombando lá, o pessoal tá usando, se apoderando da pista, tá lá, como é que é? Todo mundo, o mais legal da pista de skate, é igual, você constrói um ginásio poliesportivo, super moderno, e aí tem a pista de skate, e os ginásios, são só alguma, você vai lá pra assistir um, você não pode pegar o seu filho e ir lá, pra você jogar uma bola, jogar um basquete nesse ginásio, e a pista de skate, é pra todo mundo, entendeu? você vai lá, no horário que funciona, das 8 às 11, vai pro seu filho, vai pro seu amigo, e anda. Todas as pessoas, de todos os lugares, que andam de skate, podem ir lá andar. É mais democrático, né? É mais democrático, porque é uma obra, igual, você tem uma piscina, ou algo do tipo, mas você tem que fazer um cadastro, tem que ir, tipo, lotação, é tudo um processo, a pista de skate é mais aberta, mas mesmo assim, nós temos quatro funcionários lá, voluntário que ajuda, tipo, se alguém se machucar, os meninos tiveram, curso de primeiros socorros, tudo certo, então a gente tá fazendo um cadastramento das pessoas também, bem legal. Legal, então Bob, tem grupo, vocês gerem a pista também? Sim, na verdade é o Márcio Malt, que gere, né? Ele é o gestor da pista de skate, e Márcio Malt, ele é, super ajudou também, ele que colocou as palmeiras na pista, construiu os bancos, ele fez também o trabalho ali, no Parque Matosf, não sei se você viu, tem um viveiro municipal, que é bem bonito, e ele é o gestor da pista, mas ele teve a sensibilidade de chamar, de pô, vocês são do skate, vamos fazer junto, não sei o que, e fizemos, entendeu? Não teve nada de ego, né? Eu sou gestor, é dessa minha forma, muito pelo contrário, isso que é legal, isso que as outras pessoas têm que aprender no trabalho, ou em outros meios de administração pública, que é muito bacana quando você dá empoderamento para as outras pessoas fazerem do jeito certo, entendeu? Tipo, você ouve, você tem a sensibilidade, é humilde, fala, meu, eu não sei disso, mas você sabe, vamos fazer, como é que é tão jovem, você é um menino ainda, 26 anos, já está envolvido nessas questões, e está fazendo as coisas acontecerem, essa sensação que eu tenho, fazendo as coisas acontecerem, engajando mais pessoas, como é que você vê esse caminho que você está seguindo? Cara, eu não tenho nenhum planejamento, assim, nem, tipo, só, é uma coisa que eu sinto bem fazendo, entendeu? Por exemplo, eu acredito que toda pessoa que tem um pouco mais de esclarecimento, ou de possibilidade de fazer algo acontecer, deve fazer, para o bem do próximo, entendeu? Porque aqui nessa vida a gente passa rápido, entendeu? O que vai valer a pena de verdade é o que você fez de bom, para as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Seja trocando uma ideia, seja que chegue, tipo, hoje a gente tem muito esse problema de autoestima baixa, suicídio, não sei das coisas, às vezes você pode fazer uma coisa muito simples, que é dar atenção para alguém que está ali, trocar uma ideia, e, né, respeito, entendeu? Tipo, a gente precisa plantar o respeito, e correr atrás pelo que a gente acredita, eu acredito que eu tinha o potencial de concretizar isso, apesar de muita gente falar, você é doido, nada do Brasil acontece, isso é muito difícil, não sei o que. Escutou muito isso? Bastante, muito, muito, de todos os lados. Meu, é o que eu acredito, eu vou tentar. E aí, graças a Deus, eu fiquei firme e consegui, da mesma forma que eu gero a carreira do meu irmão, Gabriel, vai dar certo, vamos lá, isso, aquilo e tal, porque é isso, a gente vem de família humilde, sem muita perspectiva, o skate me deu essa amplitude de visão, sabe, assim, e aí o mínimo que eu posso fazer é dar de volta para a comunidade, entendeu? Para mais pessoas como eu, que comecem a andar de skate, e tenham uma visão ampla através do esporte, pode ser, podia ser no skate, podia ser no basquete, no futebol, qualquer coisa, eu acredito que a gente é ser humano, e a coisa boa que a gente faz, é quando a gente consegue elevar o próximo, entendeu? É muito simples a gente, tipo, ser egoísta, fazer só coisas para a gente, mas, quando a gente, é, para de olhar um pouco para o nosso umbigo, olha ao redor, e tenta melhorar, né, a nossa comunidade, é a melhor coisa, cara, eu não tenho pretensão política, não tenho nada, eu só acho que, o cidadão deve fazer algo que, além de reclamar, deve tentar fazer algo bom, se você acredita em você, entendeu? então, eu só vou fazendo, just let it flow, só vai fluindo. E você acha que isso veio do skate? Como é que é isso? você colocou, né, filho de mãe solteira, humilde, periferia, negro, várias coisas que, exigiu de você, um, um empoderamento, um poder de decisão, você acha que isso veio do skate, isso veio da sua família, como é que isso brotou em você? Eu acredito que é um pouco de cada coisa, do jeito que a nossa personalidade vai sendo constituída, não foi fácil, né, cara, tipo, às vezes a gente se sente meio mal, tipo, eu me sentia meio que não, era meio encaixado nas coisas e tal, por ser muito simples, e às vezes não ter condições, condições de, sei lá, tipo, sei lá, sair e comer num lugar legal ou algo do tipo, mas através do skate eu aprendi que se eu quero algo tem que ser persistente, né, mesmo se aquilo me machuque, eu tenho que levantar, sacudir a poeira e vamos, e aí através da minha mãe, que passou várias dificuldades, mas mesmo assim, ela sempre administrava num jeito sorridente, alegre e otimista, e aquilo passou pra mim, entendeu, e é isso, foi um processo natural, e eu acredito que os jovens tem que, é, tomar atitude, entendeu, tipo, não só reclamar, não só os jovens, mas todos os seres vivos, seres humanos, tem que tomar atitude, se algo tá ruim, tem que ficar esperando o tsunami chegar, e prender a respiração, tem que fazer um plano, sabe, tem que, meu, não vou me abalar e tal, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar e vamos pra frente, né, papinho, não é a realidade, correr atrás, né, é, total, total, tipo, puta, meu trabalho não tá legal, não sei o que, meu, acordar cedo, estudo um pouquinho, entendeu, tipo, manda os currículos, faz e corre acontecer, igual, eu aprendi inglês, tipo, não corre, eu me decidi que eu ia estudar seis horas por dia, hoje a gente vive na era da informação, tá tudo aí, cara, você quer fazer um salmão, você quer fazer um arroz feijão, coloca no Google, você aprende, sem gasto, então é a mesma coisa, vai da sua força de perseverança, e eu aprendi a perseverar através do skate, aprendi a ser otimista através da minha mãe. É, quando a gente tá na periferia, eu fui criado na periferia também, mas às vezes a gente é, a todo momento a gente é estocado ali, é uma coisa ruim, negativa, né, então pra gente viver, ou pra gente vencer ali, a gente tem que estar com a autoestima ali, sempre firme e forte, você acha que sua mãe é que trouxe isso pra você, esse porto seguro? Eu acho que sim, cara, eu acho não, tenho certeza que sim, ela sempre que apoiou, fez o máximo que ela pôde, ela nunca discriminou o skate, ela meio, vai lá e tal, se você gosta e tal, skate é coisa que não faz nada, né? É, e aí a gente conseguiu quebrar esse paradigma, isso é muito legal também, mostrar, somos cidadãos de bem, nossos amigos também, hoje o grupo de skates que a gente tem, a gente tem o professor, tem o rapaz que é o Carlos Eduardo, ele trabalha na FATEC de Suzano, ele é formado em biblioteconomia, passou em segundo lugar na prova, tem o Laércio também, que ele é formado em biologia, dá aula em várias escolas aqui em Suzano, a gente tem o Amaral também, que é formado em administração, e assim vai, tem o Alan que é químico, então a gente, às vezes as pessoas julgam, mas não sabem, a gente não abala por isso, entendeu? E eu sei que é difícil quando você é um jovem negro de periferia, porque às vezes você não tem muitas referências de pessoas de sucesso que parecem com você, às vezes você está assistindo TV, aí passa a novela lá, e você vê um negro, ou é só alguém que está trabalhando, servindo as pessoas, ou é um bandido, entendeu? Você nunca tem uma referência de alguém de sucesso, então aquilo no seu inconsciente, já prega que você não vai conseguir alcançar tal status, ou ser wealthy, é financeiramente estável, porque você não tem nenhum espelho daquilo, entendeu? Então isso, às vezes é ruim, porque abala, mas às vezes também não, depende do tipo de pessoa que você é, mas é muito bom quando você tem um espelho, ou uma figura, para você falar, meu, ele conseguiu, eu também posso, e tal, e é isso que aconteceu, a gente viu recentemente, no mainstream dos filmes, o Pantera Negra, tipo, empoderou as pessoas, mostrando e tal, tipo, é uma coisa fictícia, mas muitas pessoas tevem orgulho, meu, que legal, um super-herói negro, tipo, protagonista, não é só um bandido que toma tiro, você entendeu? É uma coisa que é importante. É, tem evoluído nos últimos anos bastante, né? A gente, enquanto ser humano, tem avançado, tem muito que avançar ainda, mas avançou a coisa, né? muito tem que avançar na parte das mulheres, tal, do respeito às mulheres, do jeito que tratam elas, do jeito que tratam elas, eu digo, tipo, pessoalmente, e na parte financeiramente também, de trabalho e tal, direitos iguais, o ser humano só evolui quando ele respeita o próximo e se respeita a si mesmo, pelo menos você tem que se respeitar, porque tem aquele cara que gosta de brigar, xingar, não sei o que, às vezes ele tem vários problemas internos que ele não conseguiu desenvolver e aí ele joga isso na outra pessoa, entendeu? Então, é o que eu acho. A gente também tem aqui no ateliê, no nosso canal, tem um canal chamado Sintonia Fina, querida, com essa questão do empoderamento feminino, que a gente discute essa questão, que é bem legal também, o pessoal que quiser curtir, Sintonia Fina, fala sobre essas questões da mulher mesmo, é um abração para todas as mulheres. São três, três maravilhosas as mulheres. Deixa eu te perguntar, o que você, tão jovem, o que você tem agora de planos para o futuro, para os próximos cinco, cinco, dez anos, o que você vai fazer aí, o que você está pretendendo fazer, de ir bacana aí? Cara, eu não fiz nenhum planejamento a longo prazo, eu fiz o primeiro semestre desse ano, eu vou agora em março, é o mês das mulheres, eu estou bolando de organizar um evento para as mulheres, só de mulheres de skate e tal. Olha aí que legal, bacana. Porque as meninas, elas sentem... Olha o pessoal de sintonia, é uma pauta, é uma pauta legal, o marido está aqui do meu lado, uma pauta legal para a sintonia. Porque as mulheres sentem essa deficiência de evento só para elas e tal, com organização boa, então a gente vai ter uma premiação legal em dinheiro para as meninas, vai ter a DJ mulher, narradora mulher, de Weezer vão ser as mulheres, e aí parte da grana que eu consegui fechar de patrocínio, eu vou doar para o Instituto do Câncer que tem aqui em Mogi e tal, que é um instituto não governamental, que ele ajuda algumas pessoas. E é isso, esse é o primeiro projeto. E esse ano agora, quando vai ser? Em março já, já está aí. Comecinho, já tem a data não? Não, eu estou fechando na semana que vem, eu solto a data, mas é na segunda quinzena de março, vai ser bem bacana. E depois tem um evento que eu vou fazer de novo, junto com os americanos aqui em Suzano, que é o Jan Suzano, que quem ganha vai com tudo pago para a Flórida em novembro. Quando vai ser esse evento? Esse daí, não fechei a data. Eu queria fazer em abril, que é o aniversário da cidade, se não é em abril, vai ser em setembro. Tá. E aí tem um outro evento para o final do ano, que é junto com os franceses, que quem ganhar vai com tudo pago para a França, representar o Brasil. São esses projetos, além disso, tem muita gente me perguntando como é que você fez para dialogar com o poder público, assim, assado. Estou pensando em soltar algumas dicas no meu canal do YouTube e tal, porque gente de vários lugares do Brasil, assim, longe. Mas é isso. Esses são meus planos nos próximos anos aí. Para esse ano, você não falou para os próximos anos. Para esse ano é fazer os eventos, que é quase tudo zero. Nos próximos anos, como eu disse, é fazer coisas boas acontecer e conhecer as pessoas a fazer coisas boas também. E o que tiver de coisa legal para fazer, diferente, eu estou dentro. Empreender, é isso. Legal, bacana, queria agradecer a sua participação aqui no Dibar em Bar, um pouquinho do seu conhecimento, sua história do skate, bacana, tirar um pouco desse preconceito que tem mesmo, ainda tem, já melhorou, já mudou muito, mas ainda tem. Eu acho que todo tipo de preconceito vem da ignorância, falta de informação. Então, isso que a gente está fazendo é muito importante, nós levarmos informações para as pessoas. Existem pessoas ruins em todos os meios, existe pessoas ruins no skate, existe pessoas ruins na política, existe pessoas ruins no jornalismo e tal, às vezes por causa de um ou outro indivíduo, queimam o filme de todo mundo, mas é isso. No caminho oposto, existe pessoas boas no skate, existe pessoas boas no jornalismo, na política, em todas as áreas tem pessoas boas também. Exatamente. Só a gente escolher o lado, né? É, e também as pessoas têm que se fazer alguma coisa também, não só ficar comentando nas redes sociais, ou fazer algo para elas de bom. Partiu para a prática, né? Eu falo, meu, o skate é isso mesmo, vou lá, deixa eu ir ali na pista e tal, conhecer e tal, levar a informação. Quando você é educado, você tem uma informação, aí você pode opinar de um jeito concreto e tal, mas quando a pessoa tem comentários rasos, assim, nem merece a nossa atenção, né? É isso. Legal, legal. Certo? Valeu, vamos junto. Muito bom, obrigado. É isso aí, pessoal, o Dibar em Bar de hoje aqui no Raiz da Terra, fica por aqui, curta o canal, a nossa página, do Bob também, siga ele também, isso aí. Até o próximo Dibar em Bar. Isso aí, galera, um abraço para todo mundo, muito obrigado a você que assistiu, acompanhe o canal dos caras, fazem um ótimo trabalho, e você que quer fazer qualquer coisa na sua vida, seja de skate, seja de estudo, qualquer coisa, acredita em você e corre atrás que dá certo, mano. Deu certo comigo, vai dar certo com você. É nóis. É isso aí. Tchau, é. Valeu. Tchau, tchau.